Funcionário da Círculo há 25 anos, Valdir conta que sempre teve vontade de aprender a fazer crochê, mas tinha vergonha por ser um ofício mais comum entre as mulheres. A empresa oferece oficinas para seus funcionários, mas as turmas normalmente não possuem homens interessados em aprender. Eu vi o pessoal fazendo o curso lá na Círculo e ficava com vontade de fazer. Trabalhei na produção e tudo, sabia como fazer o fio e não sabia fazer o crochê. E achava um trabalho bem interessante. Junto com a vontade de aprender vieram os incentivos da família e da amiga Leide, que também é funcionária da empresa e estava tentando aprender a fazer crochê. Nós sempre conversávamos na troca de turno, que nós somos colegas de trabalho, e eu contava da minha experiência que eu tentava aprender o crochê, e ele falou para mim, ele falou, eu sempre tive vontade de fazer, mas eu tenho vergonha. Eu falei, vai, se inscreve no curso, está aberto, vai lá, tenta, não tem por que você ter vergonha. Se você tem vontade, você tem que fazer. Escrevi lá no último dia com a Leide, que me deu força desde o início ali, mas eu sempre com vergonha de entrar. E até quando fiz a inscrição, no último dia, eu fui lá e cheguei, entrei nas salas, as mulheres já estavam todas lá no local, na sala. Entrei assim com vergonha, todos me olharam, mas eu fui firme, sentei lá e iniciei. Superada a vergonha inicial e o preconceito de aprender algo considerado trabalho de mulher, Valdir seguiu firme e começou a fazer peças cada vez mais difíceis. No começo, o crochê era um passatempo. Ele começou com os tapetes, cachecóis, depois vieram as tocas e as encomendas começaram a chegar. Na semana passada, uma foto de Valdir foi postada em um perfil do Instagram com mais de 2 milhões de seguidores. E, a partir daí, outros colegas de trabalho demonstraram interesse em aprender. Tem vários casais, né? Homem casado e jovem, se interessaram em fazer, né? Aí eu falei, não, pode se inscrever, que eu também vou me inscrever, vou lá dar um apoio pra vocês lá. Assim como, pra mim foi mais difícil, mas pra vocês vai ser mais fácil, porque eu vou estar lá e nós somos amigos, vou estar lá incentivando e ajudando eles também, né? Nossa, eu acho, assim, super positivo, né? Quebra aí um pouco o paradigma, né? De ser um segmento só pra mulheres, né? Os homens também se interessar, é muito legal. E quanto mais, assim, aparecer, né? E a gente poder estar incentivando, é bem legal, assim, bem positivo. E ele ter tido a coragem, né? De ser o precursor, assim, pela história dele, assim, porque ele é muito tímido, né? Os outros homens ver e se sentir incentivado, eu acho que é bem legal. É um ganho, né? Pra todo mundo. Quem quiser conhecer os trabalhos do Valdir e até mesmo encomendar alguma peça, pode entrar em contato com ele através do Facebook ou do Instagram. Leide foi uma das primeiras clientes e exibe orgulhosa as peças feitas pelo amigo. Eu uso os produtos dele, cachecol, polaina, tem o tapete em casa. Aí já encomendei um jogo de banheiro, né? Uma mandala. Eu toda hora invento uma coisa pra ele fazer. Ali na empresa, pelo menos na empresa ali, a gente já vê que as coisas mudaram bastante, né? O pessoal passa lá, me cumprimenta, incentiva e dá os parabéns. É muito legal, muito bacana.